Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou aqui hoje de novo filmando essa propriedade, porque eu estou voltando aqui nesse imóvel, eu tive bastante visualização e eu quero hoje tentar fazer um vídeo mais completo do que aquele que eu fiz, eu tive quatro propostas nesse imóvel aqui, duas permutas que o proprietário não aceita e duas propostas em dinheiro, só que sendo uma parte em parcelada e a gente não conseguiu chegar no denominador também. Esse imóvel aqui está num bom preço, por isso que eu estou voltando aqui, é uma oportunidade, você não vai ver chácaras bem completas igual essa daqui por essa faixa de preço, tá bom? Então é isso aí, o imóvel ele tem 3 mil metros de área de terreno, ele tem 350 metros de área construída. Para você que não me conhece, eu sou o corretor Davi e atuo aqui na cidade de Atibai região, tá? Vamos lá, vamos conhecer esse imóvel, eu vou tentar ser mais detalhado do que do outro vídeo, tá? Para que você possa estar aí apreciando e você que está procurando o imóvel, ou para finais de semana ou para lazer, está aqui essa propriedade, tá bom? Eu vou passar algumas informações que a maioria do pessoal costuma me perguntar logo quando ela vê o vídeo, tá? Esse imóvel ele está a 17 quilômetros do centro de Atibaia e 4 quilômetros de estrada de terra, estrada boa, estrada que você anda em terceira com o carro, tá? O imóvel ele tem fibra ótica, a internet muito boa aqui, sinal de celular também pega bem legal, tá? Essa daqui é a entrada do imóvel, tá? Então você chegando no imóvel, você tem esse estacionamento aqui, aqui cabe mais ou menos uns 10 carros, tranquilo, né? Cabe uns 10 carros e uma garagem coberta para dois veículos, tá? Olha aí que bacana, tá certo pessoal? Então vamos entrar por aqui e depois a gente mostra outro acesso, tá? Então é como se você estivesse chegando aqui comigo de carro, tá? E aí você tem essa visão aqui, ó, da garagem para o quintal, tá? Então logo, deixa eu já mostrar aqui, tem a área de serviço, olha aí, da área de serviço, você chegando com as compras do mercado, você já tem, já tem aqui a cozinha, deixa eu pegar um ângulo aqui para você ter uma noção de espaço da cozinha, olha aí que top, que show, né? O vídeo ele vai ficar longo, mas vai ficar bem legal, tá? Para você estar aí assistindo, com a tua família, para você que conhece alguém que está querendo comprar um imóvel, indica o vídeo da gente, indica, indica e me manda a mensagem, Davi, indiquei você para um amigo, se essa pessoa comprar comigo, olha, eu te prometo que eu ainda pago um almoço para você e para toda a família, para você que me indicar, indicar, né? E essa pessoa tem que comprar, né? Se ela comprar comigo, olha lá, comprei com o corretor que você indicou, né? Você ainda ganha um jantar, um almoço numa churrascaria que a gente tem aqui em Atibaia, tá? Tá certo, pessoal? Essa é uma promessa que o corretor está fazendo aqui, porque às vezes você está vendo o vídeo, mas não é para você, é para um amigo, né? É para um amigo, então a gente, você sabe que eu já vendi muitas coisas por indicação, né? Por indicação, então não é justo que você não venha ganhar nada, né? Pelo menos aí uma janta com a família, família que eu digo de até no máximo e umas quatro pessoas, tá, pessoal? Pensou? Pagar um almoço e a família é vinte pessoas, aí não dá, tá certo? Mas pode me cobrar. Davi, eu indiquei, né? Indiquei meu cunhado, indiquei meu tio para te procurar aí, ele fechou com você e aquela... e aquele almoço lá, e aquela janta lá, tá certo? A gente vai indicar vocês para estar comendo aqui numa churrascaria que tem aqui na Dom Pedro, churrascaria muito boa. Olha, pessoal, voltando aqui a falar da casa, então eu entrei aqui no dormitório e você viu a vista que você tem todos os dormitórios com porta-balcão para varanda e com vista para o campo e para piscinas. Daqui é o banheiro social, tá, para poder servir aqui os dois dormitórios. Olha aí. Muito bom o acabamento. Pessoal, essa chácara é muito boa, muito boa. Em duas semanas eu tive... Eu tive quatro propostas, mas duas propostas chegou bem perto da gente fechar, viu? Chegou bem perto da gente fechar. Só não fechou porque realmente o proprietário, ele já colocou num valor aqui que não é para ficar baixando, tá? Então ele não abaixa o valor, né? Ele até parcela aí umas quatro, cinco vezes, não mais do que isso, mas ele não... ele não abaixa o valor, por essa razão. Esse é o banheiro aqui da suíte. Olha que top. tá? Então, vamos fazer a coisa aqui sem pressa, tá? Para que você possa ver todos os detalhes, todos os detalhes mesmo, como se você estivesse olhando aqui a propriedade com a gente, tá bom? Olha, esse daqui é a suíte, ó. Olha que bacana, hein? Bacana todas com porta-balcão. Isso que eu acho legal. Você tá deitado aqui, né? Você tá deitado na cama e você tem essa vista lá para fora. Tá certo? Olha só. Aí você sai aqui, ó. Já dá uma despreguiçada. Já tem o pessoal brincando ali no quiosque. Ali, ó. Tem uma mesinha de bilhar ali que a gente vai apresentar. O campo de futebol e a piscina que a gente vai estar conhecendo ali de perto, tá? Você vê que tem toda essa varanda aqui, ó, em volta do imóvel. Então a gente saiu aqui pela suíte, tá certo? Nós vamos entrar por ela de novo, tá? Só pra gente não se perder aqui e deixar de filmar a sala. Então a gente vai pra sala agora. Olha aí. A gente filmou ela, só que não pegamos ela detalhada pra você ver o espaço. Olha o pé direito. Que maravilha essa sala. Olha só que top. É bem alto o pé direito. Tá certo? Então você tem aqui, ó, essa entrada pela sala. E você tem essa outra aqui, ó. Tá? Vamos sair por aqui, ó. Aí aqui, só pra você entender, pra não faltar nenhum espaço, tá? Não quero que falte nenhum espaço. Você lembra que quando eu cheguei ali, ali tá a garagem, ó. Aqui tá a garagem, né? Então logo tem a área de serviço aqui e tem esse reservatório aqui, ó. Um belo de um reservatório de água. Não falta água aqui, ó. Né? Isso é bom pra comportar um número grande de pessoas. A chácara é inteira, murada. Tá? Então estamos na parte de trás aqui do imóvel. Olha aí. Lembrando que ela tem 3 mil metros e ela tem 350 metros de área construída, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha aí. Vai bem devagarzinho aí. Pra você não ficar zonzo na hora que for assistir os vídeos da gente, né? Tá certo? Olha aqui. Que vista bonita, hein? Pessoal, tô só apresentando novamente o vídeo porque tem propriedade que merece realmente, tá? Tem propriedade que ela merece. E é o caso dessa daqui. Tá certo? Olha a piscina. Então vamos descer até lá. E aí a gente conclui com esse vídeo, né? Então vamos descendo. A gente desce e já tem o acesso aqui à piscina e também à churrasqueira. Olha que bacana, ó. Olha aí. Chique, hein? Olha que piscina gostosa, rapaz. Que piscina bacana. Olha aí. Com a Hidro lá, ó. Top, hein? Aqui tem uma ducha. E aqui tá a churrasqueira, o trio, né? Forno, fogão. Fogão a lenha, forno e churrasqueira. Olha que cantinho gostoso, rapaz. Tem fogão aqui, ó. Então esse é o canto aqui. Com certeza vocês vão mais ficar, né? Tem logo a piscina aqui, ó. Você tá preparando o rango aqui, a carne. Não é verdade? E a molecada. A meninada tá ali na piscina cortina. Ó que delícia. Pessoal, imagina que finais de semana você pode passar numa propriedade dessa. Ou pra você que tá querendo morar, né? Olha só. Não tem preço que pague, né? Não é verdade? E de repente você tem os recursos. Você tá com ele aí guardado. E perdendo a oportunidade de ter uma propriedade assim. Olha aí. Você sabe que a única coisa que você não perde é aquilo que você vive. Então a gente tem que viver momentos bons, né? Dinheiro você perde. Uma hora você tá bem de grana. Outra hora você não tá. Mas as memórias não. As memórias elas são construídas e elas ficam. Não é verdade? Então a gente desceu por aqui. Vamos lá. Vale muito a pena você tá agendando a visita comigo. Eu atendo de segunda a domingo, feriados, tá? Não tem tempo ruim, tá bom? Você marcou comigo. O proprietário autorizou a visita aqui. A gente vai apresentar. Olha o campinho de futebol. Que maravilha. Olha que top, hein? Show, né? Então a gente vai conhecer agora aqui o... Você tem dois banheiros aqui, tá? Você tem esse banheiro aqui, ó. Quando você sai da piscina, você tem esse banheiro. O pessoal que tá aí no campo batendo a bola também. E você tem que essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar essa lateral aqui, ó. Olha que da hora. Que legal. A propriedade ela é chique, hein? A propriedade é lindíssima. Lindíssima. Se você tá ainda procurando, vale a pena. Isso daqui é o banheiro do quiosque, ó. Fica próximo do quiosque. Olha aí. Legal, né? Legal. Com chuveiro, ó. Show de bola. Então vamos lá agora. Ver o seu outro lado. Eu não costumo ficar cortando os vídeos, tá? Por isso que fica longo. Mas o pessoal tem se agradado. O pessoal tem se agradado bastante, ó. Fachada do imóvel. Da casa. Olha aí. E aqui é onde tá a mesa de bilhar. Pra que você tenha o acesso pra subir lá onde tá a entrada da propriedade. E aqui tem essa mesinha de bilhar. Olha que top. Que lugar gostoso, pessoal. Olha. Se você vir aqui, você não vai ter vontade de ir embora. Queria agradecer a todo o pessoal que me segue aí. Tem gente até dos Estados Unidos que segue a gente. Isso é muito legal. De outros países. O pessoal me liga. Ô, Davi, tô aqui na Flórida. Davi, tô aqui em Miami, né? E eu acompanho os teus vídeos aí. Quando chegar no Brasil, eu vou te procurar pra comprar uma propriedade. Olha que legal, né? Onde o trabalho da gente chega, né? O reconhecimento do pessoal. Isso que é o mais gratificante de tudo. Não é verdade? Então vamos lá. Mostrei pra vocês aqui o quiosque. Deixa eu focar novamente aqui essa piscina. E aí a gente vai pra parte do pomar, tá? Olha isso daqui, a hidro. Olha que show, hein? Olha que maravilha de propriedade. E hoje o sol aqui tá queimando, hein? Você vê uma piscina dessa com sol quente disso, dá vontade de pular na piscina. Legal, né, pessoal? Legal. Tem propriedade que dá gosto de filmar. Quando ela é bonita, não tem problema não. Filma até duas vezes. Tem coisa... Coisa boa. Você tem que divulgar. Divulgar rápido pra concorrência não chegar e vender na tua frente, né? Mas essa propriedade aqui a gente vai vender rápido. Olha o pé de jabuticaba como que tá aqui, pessoal. Isso, porque já caiu várias no chão aqui. Aí você tem aqui, ó. Esse outro pé de manga aqui. Olha que sombra gostosa. Vamos colocar uns banquinhos aqui, ficar lendo um livro. Propriedade boa, hein? Só que assim, né? Você que tá querendo a propriedade dessa, outro pé de jabuticaba. Outro pé de jabuticaba, ó. Cheio de jabuticaba. Que top, né? Olha que propriedade linda, hein? E aí, você tem esse espaço aqui que dá pra você tá cultivando, fazendo uma horta, né? Dá pra fazer um galinheiro. Dá pra fazer uma infinidade de coisas. Vamos até o final dela ali pra você pra você entender os limites da propriedade. Tá certo? Olha aí. Então, aqui é o limite dela. Aqui é o campo. Tá certo? Toda cercada, local tranquilo, tranquilo, região boa pra você morar, região boa, muito boa, rua sem saída, tá? Então, é isso aí. A gente vai concluindo com mais esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Agenda uma visita o quanto antes que a gente vai ter que a gente vai ter maior prazer em te atender. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos. Desejo sucesso a todos. E até a próxima. Tamo. Tchau. Tchau.